O acônito, também conhecido como capuz de monge ou mata-lobos, é uma planta bonita, mas extremamente tóxica, conhecida por suas flores vibrantes. É importante tomar precauções ao cultivá-la devido à sua toxicidade. Aqui está um guia para ajudá-lo a plantar e cuidar do acônito. Escolha do tipo de acônito. Variedades. Existem várias espécies de acônito, como aconitum na pelouse e aconitum carmichaeli. Escolha a espécie que melhor se adapta ao seu clima e jardim. Preparação do solo. Localização. O acônito prefere locais parcialmente sombreados, mas também pode tolerar pleno sol em climas mais frios. Solo. Prefira solos ricos em matéria orgânica, bem drenados e com pH ligeiramente ácido aneutro, entre 6,0 e 7,0. Plantio. Sementes ou mudas. O acônito pode ser cultivado a partir de sementes ou mudas. As sementes podem demorar a germinar, então é mais comum começar com mudas. Espaçamento. Plante as mudas ou sementes com 30 a 45 centímetros de distância entre as plantas para permitir um bom desenvolvimento. Plantio em vaso. Tamanho do vaso. Se for plantar em vaso, escolha um vaso grande, com pelo menos 30 a 40 centímetros de diâmetro e profundidade. Substrato. Use um substrato rico em matéria orgânica e bem drenado. Misture terra comum, terra vegetal e areia grossa em partes iguais. Cuidados com as plantas. Rega. Mantenha o solo uniformemente úmido, mas evite encharcamento. O acônito prefere solos úmidos, especialmente durante o período de crescimento. Adubação. Adube a cada 4,6 semanas com um fertilizante equilibrado ou adubo orgânico para promover o crescimento saudável. Poda. Poda de formação. Realize podas leves para dar forma à planta e remover flores murchas para estimular novas flores. Remoção de folhas velhas. Remova folhas amareladas ou danificadas para manter a planta saudável. Controle de pragas e doenças. Inspeção regular. Verifique regularmente a planta para sinais de pragas como pulgões e lesmas. Métodos orgânicos. Métodos orgânicos. Utilize métodos orgânicos, como óleo de neem ou sabão inseticida, para controlar pragas. Use barreiras físicas ou remova as pragas manualmente. Segurança. Toxicidade. Todas as partes do acônito são altamente tóxicas. Use luvas ao manusear a planta e lave bem as mãos após o contato. Localização. Plante o acônito em áreas onde crianças e animais de estimação não tenham acesso. Colheita. Flores. O acônito floresce no final do verão ao outono. As flores são frequentemente usadas em arranjos florais, mas devem ser manuseadas com cuidado devido à toxicidade. Dicas adicionais. Clima. O acônito prefere climas temperados e é resistente ao frio. Cuidado. Devido à sua toxicidade, é importante educar todos na casa sobre os perigos do acônito e garantir que ele esteja plantado em um local seguro. Cultivar acônito pode adicionar uma beleza exótica ao seu jardim, mas lembre-se sempre de tomar precauções de segurança devido à sua toxicidade. Clima. 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 Clima.